O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Os meios de comunicação fazem parte da vida das pessoas e também das crianças. O que é divulgado na mídia acaba fazendo parte do repertório social. E o que os pequenos fazem com tudo isso? Qual o papel da escola neste contexto? Estes são alguns dos questionamentos que os teóricos da educomunicação, que estudam a intersecção entre comunicação e educação, se fazem. O Intese trata hoje de mídia e escola, na companhia do mestre em educação pela UFR, Everton Renaud. Bem-vindo ao Intese, Everton. Muito obrigado. Everton, como que a gente pode entender essa relação entre mídia e escola na nossa sociedade, que é tão mediada justamente pelos meios de comunicação? Então, Aline, essa é uma associação que a gente não pode desfazer. Mídia e escola caminham juntas no nosso contexto. Elas são duas instituições que representam os campos comunicação e educação. Então, a mídia, o jornal, a televisão, o rádio, estão ali representando o campo da comunicação. E a escola como a grande representante do campo da educação. Então, elas não se dissociam, porque todas estão no mesmo contexto social. Nós todos, junto com essas instituições, fazemos parte de uma mesma sociedade. Não estamos isolados. Então, aquela história de que a televisão mostra uma coisa que é distante da realidade, ou que ninguém consegue acessar, isso também não é mais verdade, porque as pessoas têm acesso. Todos têm voz, de alguma maneira, conseguem se comunicar e interferir na comunicação. E a escola também. Não existe mais aquele papel de escola em que eu, professor, fecho as portas da minha sala de aula e o mundo fica lá fora. Na verdade, nós estamos conectados. Se o mundo não fizer parte do meu ensino, não vai funcionar o processo de aprendizagem que o aluno tem que construir ali. Então, elas têm muita similaridade. Elas não se dissociam. E até historicamente, a gente pode falar sobre isso. Se a gente for olhar e fizer um paralelo da história da evolução da comunicação e da história da educação da escola, elas têm muitas similaridades com o que estava acontecendo no contexto. Vou dar um exemplo. Nós tivemos um período em que na escola as crianças não tinham vez para falar. E a gente entendia que ensinar era transferir conhecimento. Abrir a cabeça e encher de conhecimento. O professor cheio de coisas colocando para as crianças ali. Embora que a gente ainda tem salas de aula que parecem que são da mesma época disso. Mas o pensamento social mudou. E a mídia, por outro lado, também tinha um período onde comunicação era linear. Comunicação de sucesso era aquela que saía do emissor e chegava no receptor, desviando dos ruídos, chegando intacta, evitando os ruídos. Esse pensamento culminava e combinava com o momento social. Como, por exemplo, o que era criança? Qual era a concepção de infância dessa época? Em casa, a criança também não participava. Em casa, os adultos também separavam a criança de lugar. Então, a sociedade, de uma maneira geral, funcionava assim. No trabalho, a hierarquia era essa. Então, eu obedeço o que o meu chefe diz. Eu não discuto com ele, não construo com ele. Porque ele é o chefe. Esse era um pensamento social que mudou. Hoje, a criança em casa fala com os adultos, ela participa da mesa, ela conversa, ela conta suas histórias, ela tem a oportunidade de dialogar com seus pais e com outros adultos. Na escola também. A criança não é mais aquela que só vai receber todo o conteúdo do professor diretamente. Ela vai ajudar a construir. E na mídia também. Não existe mais aquela mídia emissor, receptor e a mensagem no meio, ligando os dois pontos. É muito mais aquilo que se faz diante da mensagem, os filtros que o receptor tem que mobilizam o seu entendimento, numa perspectiva circular, dos saberes sempre se conectando e reconectando. Então, dado esse contexto, mídia e escola, elas são totalmente abraçadas. Irmãs, não podem se desconectar. O seu trabalho tratou mais especificamente de reportagens em sala de aula, da televisão. Como que está hoje o papel da televisão diante desse mundo que é tão conectado via internet, redes sociais? Que papel a televisão tem hoje na nossa sociedade? A televisão continua tendo um papel bastante importante. Historicamente, retomando ainda, a gente teve um momento em que a televisão era aquela que informava. E é muito interessante ver como esse paradigma foi mudando e essa posição da TV foi mudando. E até recentemente. A gente pode pegar programas televisivos como o Fantástico, que era a Revista da Semana. Então, ele ia contar as coisas da semana em resumo. Foi passando um tempo que a gente conseguia perceber que ele estava atrasado. Porque o que ele falava no domingo, as pessoas já sabiam na quarta-feira, na quinta elas já tinham debatido, na sexta elas já tinham encerrado. O assunto já estava esgotado. E aí, no domingo, ele voltava a falar. E eles tiveram que retomar. Eles tiveram que se reformular. Não só esse programa, como vários outros. Então, hoje, é muito interessante observar a programação televisiva quando eles fazem essa interação com o seu público. Por meio da internet, o público consegue participar. A TV ganha muito porque eles monitoram a recepção. Hoje, a recepção não é mais o público diante da televisão. É múltipla. São múltiplas telas que fazem esse processo de recepção acontecer. O próprio zapping, o fenômeno da gente ficar mudando de canal, eu, particularmente, se tem uma televisão a cabo na minha frente, eu não consigo assistir um programa só. Porque eu tenho que ficar mudando. Consegue ficar parado. Não consigo ficar parado. Mas todos nós já somos assim, porque embora esteja o mesmo canal na televisão, nós estamos com o Facebook, ou o Twitter, ou uma outra rede social no celular. Muitas vezes o celular está ali no lado, nessa comunicação, e nós estamos trabalhando no notebook, ou no computador, e a televisão está de fundo. Quando não, aquelas pessoas, eu tenho pais, tios que fazem isso, que eu conheço, que ligam a televisão num tipo de jogo, e ouvem a narração pelo rádio, né? Porque gostam mais daquele modelo de informação. Mais emocionante. Então, essa múltipla forma de acesso à comunicação, à informação, faz uma série de modificações. E a televisão, eu vejo que hoje ela está conseguindo dar resposta a essa demanda. Porque ela não ignora mais a internet, ela também não tenta ser mais rápida do que a internet, porque ela não vai conseguir, a internet tem um modo próprio de operar, mas ela se apropria do seu modo de TV de fazer, e envolve os internautas, oferece conteúdos específicos para a web, para esse público, então eles podem ter acesso web, paralelo com o acesso ali na frente da televisão, na frente da tela, podem estar conversando com outras pessoas que estão assistindo a mesma coisa, esse é um fenômeno super interessante, você ter uma programação passando, você ir no site daquela emissora, colocar uma mensagem, ver uma mensagem que uma pessoa num outro estado publicou, sobre aquele mesmo programa assistindo junto com você, perceber quando a gente olha de uma maneira mais atenta, mais acurada, a diversidade de maneiras de entender o que está passando, perguntas de níveis super diferentes acontecendo no ar, ao vivo, no mesmo momento, então a gente descobre e tem certeza cada vez mais, dessa não linearidade da comunidade e da sociedade, onde todo mundo teria que estar sabendo a mesma coisa, ou aquele paradigma antigo, a mensagem chegou para todo mundo, todo mundo entendeu, não, as referentes culturais são diferentes, então a mensagem tem as suas modulações, e também tem um ponto que vale a pena citar, que ainda assim a televisão ganha uma projeção maior, porque ela está presente em todos os lugares, em todos os lares, nos locais públicos, então ela é o momento de você parar de prestar atenção, de conseguir sistematizar um conjunto de informações que estão na web de diversas maneiras, hoje as pessoas acessam um portal, e pela capa do portal acessam várias informações ao mesmo tempo, com a televisão pelo menos você sistematiza tudo aquilo num determinado momento, claro que com uma lente, com um tipo de olhar, mas você sistematiza, porque ainda o acesso à televisão, ele é maior do que o acesso à internet, muito embora a gente tenha vários dados, de várias pesquisas super interessantes, que mostram o quanto as pessoas têm celulares, o quanto tem acesso mobile, e o quanto isso funciona e está crescendo, existem lugares que isso ainda não cresceu, o campo da minha pesquisa foi um deles, onde aquela comunidade, ela tem muito mais acesso pela televisão do que pela internet, então isso ainda não é tão crescido quanto a televisão já é, com todos os seus anos aí de evolução. Existem diversas iniciativas hoje que aproximam escola e mídia em projetos, enfim, você poderia destacar algumas iniciativas dessas, contar para a gente um pouquinho? Sim, sim, existem várias, e é interessante porque o campo é grande para a atuação, e existem iniciativas de todas as origens, existem iniciativas dos próprios sujeitos que estão na escola, os próprios professores, existem iniciativas institucionais, quando uma escola ou uma secretaria de educação, ou um grupo educacional, ele resolve colocar para todas as suas entidades aquela participação, é muito interessante observar que existem iniciativas dos próprios veículos de comunicação fazendo isso, isso é muito interessante, eu já ouvi uma vez a proprietária de um veículo de comunicação numa abertura de um projeto dessa natureza com uma prefeitura falando que é uma ousadia do público, das escolas públicas, acolherem esse tipo de situação, do prefeito ir lá e assinar uma parceria, e mostra o compromisso dele, porque a televisão, o jornal, o rádio, vão fazer o seu trabalho, eles vão colocar a informação, independente do projeto estar numa escola ou não estar numa escola, e a escola vai poder ser crítica, vai poder ver todas as informações, vai poder trabalhar sobre isso, então é uma ousadia, e essa iniciativa ocorre, essa iniciativa acontece, e é muito bonito ver, eu já participei tanto num grupo nacional, na Associação Nacional de Jornais, nos projetos de jornal e educação, quanto em contato com projetos de TV e educação, ou de projetos com rádio na escola, e é muito bonito ver as instituições de mídia, fazendo isso de uma maneira aberta, porque normalmente a gente imagina que ela tem um outro interesse escuso por trás, e não, ela está fazendo o seu trabalho, e está levando uma nova forma de projeto, de intervenção social, utilizando da comunicação, que é o seu principal saber, que é a sua principal missão, então isso é muito interessante, e aí a escola tem a oportunidade de fazer o seu papel também, e existem ONGs que fazem esse tipo de projeto, que levam, e aí tem uma dimensão muito interessante, especialmente nos projetos das ONGs, que são dimensões do próprio jovem produzindo comunicação, esse é um fenômeno interessantíssimo, porque ele produz televisão, ele produz rádio, ele produz texto, ele fotografa, ele grava, ele edita, Ele se apropria daquela linguagem. Ele se apropria dessa linguagem, ele passa a se comunicar a partir dessa linguagem, ele passa a entender os códigos que essa linguagem tem, para poder colocar os seus saberes, acompanhando uma escola, uma certa vez, um garoto que estava fazendo rádio, foi entrevistar a diretora da escola, e ele se preparou com uma pauta, e ele perguntou para a diretora, porque os alunos, ele sabia, os colegas tinham falado, eles estavam muito insatisfeitos com a comida da cantina da escola, e aí o aluno foi perguntar para a diretora, falou, diretora, o que você tem a dizer sobre a comida da nossa escola? Bom, a comida é muito boa, ela é preparada por nutricionistas, a Secretaria de Educação tem muita preocupação, etc. Ah, entendi. Quantas vezes você come aqui na nossa escola por semana? Aí a diretora, ah, não, eu não como aqui a comida da escola, porque a gente tem uma vida muito corrida, e não consegue comer e tal. E ela ficou constrangida, na hora ela me olhou assim, como assim ele está fazendo uma pergunta como essa, me colocando... Numa situação... Numa situação complicada de responder. E foi um empoderamento totalmente dele, deste grupo que estava fazendo o projeto. Então isso acontece. E especificamente sobre a televisão e a escola, aí a gente tem, trabalhando com telejornal, o do Paraná aqui, que é o Televisando, que eu acompanhei mais próximo, e um que é o EPTV na escola, que pega São Paulo, Minas Gerais, naquela região, que também trabalha com telejornal. Nessa relação. Mas ele tem um trabalho um pouco diferente, porque a ideia dele é que o aluno ajude a produzir o telejornal. Então eles trabalham, mostram pautas, falam sobre a mídia, e o aluno produz redações. E aí eles selecionam essas redações, e essas redações são transformadas numa pauta televisiva, na redação da emissora, o aluno vai para lá, acompanha, senta na mesa, faz reunião com os jornalistas, ele é o editor daquela matéria, às vezes ele vai à rua fazer reportagem, e aquilo é exibido na programação normal da televisão, no canal aberto, para todo mundo assistir. É muito interessante isso, porque é um fenômeno interessante, o aluno se vê lá retratado, além de ele poder se apropriar da linguagem, ele ter um canal, digamos, oficial, que o pai assiste, que a mãe assiste, que a escola assiste, onde o material dele está sendo divulgado. Então também é muito interessante. Então existem iniciativas variadíssimas, e é muito, muito, muito bom ver o quanto elas estão se espalhando também pelo Brasil, porque isso faz muita diferença para os alunos. A gente volta a conversar com o Everton no próximo bloco. A gente volta a conversar com o Everton no próximo bloco. Hoje em tese fala sobre mídia e escola com mestre em educação Everton Renaud. Everton, você estava falando de algumas iniciativas que envolvem televisão e escola, alguns projetos de ONGs, de empresas, e você estudou na sua dissertação de mestrado em educação um projeto específico chamado Televisando o Futuro. Que projeto é esse? Então, o Televisando o Futuro é um projeto que acontece no Paraná. Ele é encabeçado pela RPC TV, que é a afiliada da Globo no Paraná, e já tem aí sete para oito anos de existência. Começou com esse nome mesmo, Televisando o Futuro. Há dois anos atrás ele mudou o nome só para Televisando. Televisando, e é um projeto muito interessante porque o que ele é objetiva? Levar o telejornal para a sala de aula para que os alunos possam discutir, para que eles possam utilizar a mídia e o professor mediando esse processo com três dimensões. Tendo a mídia como um recurso didático, ela serve como um pretexto para o professor abordar os seus conteúdos curriculares. Tendo a mídia como uma base de crítica, como uma forma deles entenderem a sociedade, de questionarem alguma situação. E também tendo a mídia como uma forma de expressão. Eles utilizarem dessa linguagem para se expressar, para falar dos seus saberes, para construir os seus conteúdos. E isso acaba acontecendo nas escolas. Mas a gente sabe que nós estamos mediados por duas instituições fortes, ou dois personagens fortes. A escola e o professor. Então, esse projeto, ele faz a formação dos professores também. São cerca de 100 horas de curso que são ofertadas para os professores que resolvem aderir. Tem uma dimensão institucionalizada, portanto, porque, como uma emissora está fazendo, ela vai lá e faz uma parceria com uma secretaria de educação. A secretaria de educação fala, gosto dessa ideia, vou propor para as minhas escolas. As escolas aderem voluntariamente. Então, a gente já tem aqui posto uma dimensão institucional. Concordamos com isso. Aí nós temos o professor dentro daquela escola que aderiu, que fala, muito bem, minha escola aderiu, a minha secretaria está apoiando, então eu quero fazer. E aí ele vai para a formação. Tanto formações, oficinas presenciais nos seus municípios, quanto formação curso online. São mais de 40 cidades no estado do Paraná que fazem parte desse projeto. Já passou o número aí de 300, 400 mil alunos num ano só sendo atendidos dentro do projeto. Então, o histórico é grande, a pesquisa mostra, retoma os números ao longo do tempo, porque são números impressionantes, assim, de impacto, de quanta gente está fazendo parte disso. E aí o que o projeto faz? Ele fornece para o professor essas informações sobre como que um telejornal é montado, sobre como que a emissora funciona, sobre as principais linguagens e códigos que estão presentes na comunicação televisiva, para que o professor possa, junto com o aluno, desconstruir isso em sala de aula. Trabalhar essa dimensão, trabalhar essa técnica. Fala dia do comunicação, fala dos teóricos, para que o professor também possa amarrar, possa trazer essa impressão para as suas aulas. E aí o professor vai para a sala para fazer o trabalho. Como que o projeto propõe o método de trabalho na sala? A proposta é que o professor escolha uma reportagem, ele exiba essa reportagem para os seus alunos. Então, a gente está falando ali do momento da ritualidade da recepção, se nós falássemos num termo do Orozco. É o momento da ritualidade, daquele processo de recepção. O professor vai definir como que ele vai acontecer. O próximo passo é o momento de discutir as significações geradas, onde o professor coleta dos alunos as suas interpretações, mobiliza com outras interpretações que o professor precisa que sejam colocadas em jogo nessa dinâmica da recepção e da mediação. E aí depois ele vai para o momento de produção, onde eles vão produzir algum material que tenha a ver com a disciplina. Então, pode ser uma redação, pode ser uma ilustração, pode ser a própria tarefa da apostila que o professor está usando, mas ele tem o momento ali de sistematizar aquela discussão. E o momento de ressignificar, que é quando aquilo ecoa pela escola. Quando eles falam no intervalo, quando a matéria fica tão maior do que a própria proposta do professor, que gera até projetos dos próprios alunos. A escola que eu acompanhei na pesquisa, uma matéria que eles assistiram falava de uma horta de uma escola que estava sendo bem cuidada pelos próprios alunos. Eles simplesmente olharam pela janela e viram que ao lado da sala de aula deles tinha uma horta abandonada. Falou, professora, vamos colocar a nossa horta para funcionar de novo. E aí eles fizeram, eles mesmos foram lá, montaram, plantaram coisas, limparam o espaço. Então, acaba crescendo, acaba sendo maior do que se imagina. E o projeto faz, ele se propõe a fazer isso então. Ele se propõe a ter a mídia dentro da sala de aula para que o professor faça esse tipo de trabalho. Agora, a grande curiosidade é como é que isso sempre ocorre, né? Como que o professor consegue se apropriar, como é que isso funciona dentro da sala de aula, que é o que a gente foi pesquisar. E essa é a minha pergunta para você. Você tinha como pergunta de pesquisa como que os alunos recebem essas reportagens do telejornal quando mediados pelo professor e pela escola, ou seja, fora do ambiente tradicional em casa ou nos momentos em que eles costumam assistir à televisão. Como que eles recebem? A primeira questão, a primeira resposta para essa questão é que eles são receptores porque eles usam de todas as suas referências culturais, ou seja, o que está no seu contexto. A família de onde ele vem, a religião que ele professa, a comunidade onde ele vive, o contexto socioeconômico de onde ele vem, como a escola dele trabalha e quais são as concepções e a visão que o seu professor tem. Tudo isso forma as camadas de análise dele e de resposta daquilo. Agora, muitas vezes, no caso da minha pesquisa, os alunos são passivos ainda nessa recepção. É isso que a pesquisa encontrou. Precisa dar mais um passo para que ele se torne um receptor ativo, um receptor que também faz resposta para a mídia, que também produz, que também dialoga com essa mídia. Vou te dar um exemplo disso. Um dos casos que estava acontecendo na sala, a professora tinha escolhido uma matéria que falava sobre colheita de pinhão. Estava aberta a temporada no Paraná para colher pinhão. Mostrou a reportagem para os alunos. A ritualidade já foi complicada porque a escola não tinha internet. Lembra que eu falei anteriormente sobre nem todos têm a internet? A escola não tinha internet. Então, tinha uma internet cabeada na secretaria da escola. Eles levaram todos os alunos para frente da porta da secretaria, viraram o computador para fora e os alunos ficaram ali na frente da porta assistindo. Ok, assistiram. A reportagem falou muito com eles. Até naquela ocasião, naquela semana, um dos colegas tinha levado um saco de pinhão para vender para os outros. Porque o pai tinha colhido, etc. Então, estava acontecendo na escola. Falou com eles. Todos tinham algo a dizer depois da reportagem, na sala de aula, professora, porque eu vi o meu vizinho que subiu na árvore e caiu. E aí, nessa hora, começa a surgir a visão da professora e as lentes que ela começa a fazer. Ah, mas então você aprendeu que não pode subir na árvore, não pode subir no pinhão quando você é pequeno. São todas essas referências que a professora começa a construir para eles também, que são referências dela. E aí, um dos alunos falou, professora, eu não gostei que o mercado vende para a gente por R$5, mas só paga R$2 para o coletor. O meu pinhão, eu vendo por R$5 igual do mercado. Se for para vender por menos, eu mesmo vou comer. E a professora tinha naquele momento nas mãos uma oportunidade de crítica social, uma oportunidade de abordar o modo de produção em sociedade, o modo capitalista, o sistema econômico, que é um conteúdo que está na geografia da quarta série que era a turma dela. Ela poderia ter caminhado para isso. Mas ela fez um plano fechado, didático, escolhido para trabalhar a matemática. Então, estava importando que os alunos percebessem os números, unidades, dezenas, e era aquilo que ela queria trabalhar. Então, esse comentário do aluno ficou nisso. Ela não evoluiu naquele comentário. Então, o aluno ensejou a crítica e ela não conseguiu avançar. Então, nesse momento, como ele não escolhe o que ele vai fazer antes, o que ele vai assistir, e o que ele vai fazer com o que ele assistiu, ele se torna passivo. Agora, tem outra oportunidade que a professora fez um excelente trabalho de construção do referente cultural amplo, porque uma reportagem, a televisão tinha certeza que a reportagem era boa, porque falava do tema geral do ano, que esse projeto, cada ano, tem um tema geral para as reportagens como fio condutor, tecnologia. E aí mostrou alunos de uma escola falando pelo Skype com alunos de uma escola de outro bairro, e as professoras mediando. Até no trabalho, eu falo um pouquinho sobre como que foi esse processo, porque em termos de edição, em termos de técnica, ela foi bem rasa, não teve muita coisa. Então, não tinha muito o que pudesse aproveitar também nesse ponto. Os alunos assistiram, ficaram se olhando, e aquilo não ecoou entre eles. O que não fazia sentido? A professora tentou mobilizar, começou a perguntar, alguém já comprou coisa pela internet? Alguém já conversou com alguém pela internet? Isso não tinha acontecido. Aí a professora se preocupou, porque para ela avançar, ela precisava dessas referências culturais. Então, ela construiu um superprojeto ao redor disso. Primeiro foi no museu que tem na cidade, que faz toda a história da própria cidade, do estado do Paraná, que conta desde os tropeiros, dos viajantes, etc. e vai mostrando as tecnologias de cada época. Desde a roda, como é que fazia o sapato, etc. Até chegar na modernidade com as tecnologias digitais, com o mercado. Aí levou eles nos comércios do bairro ao redor da escola, para eles apontarem onde tinha tecnologia digital. O termômetro do freezer do mercado, o caixa no mercado com o computador, etc. E aí levou eles para o laboratório da prefeitura, que tinha internet, para que cada um fizesse compra de um livro pela internet. Os caras com medo, não queriam clicar no comprar. Fizeram a compra. Aí ela pediu para que eu ficasse aqui em Curitiba, eu não fui acompanhar nesse dia, e a gente fez uma videoconferência. Então, eu conversei com eles, por vídeo, pelo meu celular, e eles estavam lá, todos reunidos na frente do Data Show. Eles achavam que eu estava na outra sala do lado. E aí foi muito interessante para eles participar dessa proposta. Depois o livro chegou na escola, que eles compraram, o carteiro foi lá entregar e tal. E aí, quando ela fez tudo isso, ela conseguiu construir a vivência que faltava para eles, para que então ela pudesse avançar nas outras questões. Aí cresceu bastante também. Então, como que ele recebe? Ainda como um receptor que mobiliza seus referentes, mas passivo. Precisa dar mais um passo para ele ser um receptor ativo, que troca essa linguagem, esses códigos com essa mídia. Para finalizar a conversa, Everton, esse teu trabalho deu origem a um livro, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Isso, o trabalho deu origem a um livro, mídia e escola. É um filho também, né? Porque a gente trabalha em cima dele e trazendo essas referências, essas histórias todas. E o livro está organizado para ser uma referência, tanto para quem pesquisa a área, porque no livro eu conto quais técnicas, métodos, instrumentos eu utilizei para analisar as reportagens. Eu juntei várias referências para poder fazer, desde uma análise da parte técnica da reportagem, da própria edição, até a parte do conteúdo e a parte da recepção, o momento da recepção. Então, eu conto todo esse processo. Eu conto os teóricos, né? Eu faço toda a interlocução aí com o Paulo Freire, o Jesus Martim Barbeiro, o Guilherme Orozco Gomes. Que fez o seu prefácio. Que foi o prefaciador da obra. Foi muito bom, assim, um frio na barriga pedir para ele. É um grande nome, né? É um grande nome e ele aceitou, ele leu todo o trabalho, ele elogiou o trabalho, ele conversou, encontrei com ele no Congresso, ele foi muito gentil, foi um, assim, descobri que é um grande autor e uma grande pessoa também, né? De uma grandeza admirável. E aí, a gente dialoga com todos esses autores mostrando como que isso se amarra com o processo da escola, com o processo da educação e da comunicação. Então, o livro também serve para quem pesquisa essa área e quer saber como que vai fazer o seu caminho. Até porque recepção de telejornal em sala de aula tem pouco. Quando a gente faz um estudo exploratório do estilo estudo estado da arte, a gente vê que é pouco ainda explorado. Tem bastante recepção de telejornal ou de televisão, mas não no contexto mediado pela escola e pelo professor. Então, eu conto um pouquinho desse processo para quem quiser pesquisar. E também a oferta de valor para o professor. Para quem é professor, está na sala de aula e leva a mídia ou quer levar ou faz parte de um projeto como esse e quer conhecer um estudo de caso, porque aqui eu conto essas histórias que eu contei aqui para você e algumas outras de como aconteceu dentro da sala de aula. Eu fiquei seis meses acompanhando a professora em suas aulas, então eu conto isso. Eu conto, dou um instrumento porque o meu método de análise serve para o professor também preparar a sua aula. Ele pode fazer toda a análise da reportagem antes de ir para a sala e conduzir o momento da recepção e mediar esse processo. Então, tem um caso e tem instrumentos para que o professor possa aplicar, fala da metodologia do trabalho, então o professor também pode se apropriar disso. Então, faço todo esse ciclo dentro do livro. Everton, foi um prazer conversar com você. Obrigada pela presença no Em Tese. Obrigado. Hoje, o Em Tese apresentou a dissertação de mestrado em educação do Everton, Mídia e Escola, um estudo de recepção de reportagens de telejornal em sala de aula. O material completo está disponível de graça no banco de teses da UFPR. O endereço é acervodigital.ufpr.br E o trabalho do Everton, como a gente falou aqui, também deu origem a um livro chamado Mídia e Escola, um estudo de recepção de reportagens de telejornal em sala de aula. A obra conta com o prefácio de Guilherme Orozco, um dos principais teóricos da Educomunicação. E quem tiver dúvidas ou quiser conversar com o Everton, pode entrar em contato pelo site evertonrenot.com ou pela página do Facebook, facebook.com barra EvertonRenot. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Tese. Legenda Adriana Zanotto